A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O PROGRAM E A CIDADE NO BRASIL хочband, ai banal Não é um bravo. Então, um saludo aos fãs do F90. Este canal é feito com a paixão. Estamos aqui em Monte Carlo, em um show maravilhoso. Um saludo aos fãs do F90 e esperamos que saibam todas essas imagens. Um saludo, tchau!